Bom pessoal, a gente está no exato local onde o corpo está, seguindo a determinação do Ministério Público, enfim, a gente não pode mostrar, expor o corpo da forma que está, mas a gente está mostrando aqui o local exato, é aqui, ali embaixo que o corpo está, um buraco, né, e a gente vai mostrar aqui duas coisas que podem ser mostradas e que podem ajudar na investigação. O corpo encontrado com as mãos para trás, carbonizado, o pessoal da ROCAM esteve aqui no local logo cedo, fez um levantamento inicial, o pessoal do homicídio também esteve, e a gente vai mostrar aqui para vocês duas coisas que foram encontradas aqui, o local aqui onde a gente está, fica próximo do Vale pelo Cabo, então a gente vai mostrar aqui para vocês o óculos, tá, e um pedaço de tecido ali com a tampinha, está aqui o óculos, possivelmente o óculos que seria usado pela vítima dessa situação, né, então, agora o pessoal do homicídio segue fazendo o levantamento em torno desse assunto aqui, em torno desse caso, também estará tentando, justamente uma, alguém que de repente possa ajudar na identificação desta pessoa, aí a partir daí vem de repente o relato de alguma pessoa que viu alguma movimentação que possa ajudar a polícia chegar até os autores, ou, no caso aqui, autores dessa situação toda. O que chama a atenção, e que a gente vai mostrar para vocês aqui, é o seguinte, aqui atrás a gente tem o Vale pelo Cabo, todos os dias atrás foi encontrado um outro rapaz, morto, com a mesma forma, da mesma maneira, também com a mão amarrada para trás, também com o corpo carbonizado, e isso também aqui, próximo ao Vale pelo Cabo, ou seja, um ponto que chama a atenção, né, e o detalhe que a gente tem para você também, em relação a outra pessoa que foi encontrada, morta, dias atrás, era aqui de Arapiraca, já esta pessoa aqui, é um ponto que a gente está acompanhando, de onde seria esta pessoa, quem seria esta pessoa, então você vai acompanhando na nossa página, Detalhe da Notícia, inscreva-se no nosso canal, no Youtube, Detalhe da Notícia, e deixe o seu like. Na nossa página, tem matéria aí em cima, que a qualquer momento a gente vai estar atualizando, e de repente surgindo a confirmação da identificação desta pessoa, a gente vai estar passando para vocês. O nosso abraço, e a gente se encontra no próximo vídeo.